Então aqui, só mostrando aqui que a gente colocou o corpo de prova na prensa e a prensa é manual, aí você vai apontando o card e vai ter uma leitura manométrica até o momento que há a ruptura do corpo de prova onde se mede o FCK do completo. Só isso que eu queria mostrar para vocês, agradecer aí ao Hugo, ao meu colega Carlos, por estar me mostrando essa prensa que nós temos nas nossas obras da Projel. Muito obrigado.